E aí entusiastas, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos mais uma vez de vlogão Hoje, como vocês já viram na thumb É banco recaro Beleza? Pra quem tem aquela dúvida É... Ah, como é que eu lavo? Como é que eu faço alguma coisa? Como é que eu identifico? Meu, não sei, tô trazendo aqui os bancos recaros Pra um cara que é um monstro, mano É o Regis da RPM Beleza? Então vamos que vamos, já se inscreve Acabou de chegar agora por conta desse conteúdo Então se inscreve aí, meu O canal tá crescendo demais Turbolike, compartilha Comenta Se eu não colocar todas as dúvidas, sanar as dúvidas agora Me pergunta aí Comenta aí embaixo que depois eu pergunto pra ele E posta aqui Beleza? Então vamos que vamos pra mais um conteúdo gigante Play Comprei um Voyage 85 de um colega meu desmontado na oficina E aí a minha mulher quando chegou o Voyage em casa falou Não acredito que você comprou esse Voyage Você já tinha saído dos quadrados Já tava tendo um carro normal, uma vida normal Agora comprou um carro quadrado de novo, acabou nossa vida Mas não No caso disso, depois desse comentário dela Eu encostei o carro na garagem Um lugar seguro, não molha E aí o carro tá preservado Do mesmo jeito que eu peguei até hoje Nunca dei nem a partida no carro Aí eu fui atrás de banco, né? Porque eu peguei desmontado Aí cheguei lá Ah, banquinho do CL Ah não, não dá Deixa eu ver o banquinho do GL Ah não, não dá Aí lá tem um recaro Daí eu fui ver o recaro O recaro precisava de restauração Aí eu falei Você faz a restauração? Ele falou Ah, mas as espumas estão ruins Eu não consigo restaurar essas espumas A armação tá quebrada Aí eu fui pro Mercado Livre, OLX Fui procurar bancos, né? Os bancos que apareciam em boas condições Era R$ 1.800 o jogo E o do Voyage, o encosto é maior Ele é cerca de 5 a 7 centímetros maior Do que o dos gols O encosto do banco traseiro Então eu tinha que comprar um jogo de bancos do Gol E depois comprar os bancos traseiros do Voyage Aí nessa daí o que eu fiz? Eu comprei logo um jogo de banco do Gol E trouxe pra casa E comecei a desmontar pra ver o que precisava fazer E estavam em boas condições os bancos Mas precisava a restauração Aí eu falei Onde eu levo pra fazer isso? Aí comecei a pesquisar Pesquisei daqui, pesquisei dali Aí eu falei Você quer saber? Todos os meus carros eu fiz tapeçaria até hoje E agora não vai ser diferente Eu vou meter as caras Aí desmontei o banco E fui pegando aquelas forrações E fui fazendo Tirando o molde Aí chegou hoje nos moldes que eu tenho, né? Que é tudo aperfeiçoamento Dos moldes que eu tinha naquela época Que eu tirei daquela época Só que com o tempo eu descobri Que os bancos Mesmo sendo os recados legítimos Eles tinham diferença de molde de um pro outro Isso aqui é da lateral Interna E aí eu fui identificando E fui mapeando Cheguei à conclusão Que eu precisava refazer todos os moldes Conforme a espuma Comecei a pesquisar Encontrei espumas novas Aí consegui o fornecedor Entrei em contato com ele Isso aqui é uma espuma nova Da bananinha do assento No padrão gringa, né? Que é os bancos quadradinhos Com a costura na posição certa Toda simétrica Sem estar torta Nem com curva E a partir disso Eu consegui evoluir Pra ter um nível de qualidade boa O que acontece com os bancos recados? Esses bancos recados Que você trouxe aqui São os bancos originais Com os tecidos originais E aí eu comecei a estudar A geração dos bancos recados O que acontece com os bancos recados? Eles passaram por várias fases Desde que foi trazido o primeiro banco E montado oficialmente Por uma montadora nos carros Que saiam em linha Que a gente tem notícia O primeiro foi o Gol GT E depois disso foi evoluindo Teve várias fases de bancos recados no Brasil A recado surgiu Exatamente como uma fabricante de bancos Que já fazia bancos Para carruagens Antes dos carros a combustão E aí ela teve uma reformulação Em 1906 Ela se tornou uma fabricante oficial mesmo De bancos e carrocerias automotivas Na Alemanha é isso É, na Alemanha Estúdio Ela chegou a ser a fabricante oficial De carrocerias para Porsche E por tabela também dos bancos E até hoje Os Porsches Os modelos mais avançados Eles saem com bancos recados E aí os Audi também Os modelos mais avançados Também saem com bancos recados E evoluiu para outras montadoras A BMW A Alfa Romeo Acho que Renault Chegou a montar também Peugeot Acho que chegou a montar também Hoje está inserido nos Estados Unidos Também A mantenedora da marca Recaro Automotive Hoje é americana São uma subsidiária Pagando royalties Para a marca Recaro Eles fecharam o contrato Todos os Mustang GT De 2020 Para frente Todos estão saindo com bancos recados também A Chevrolet tem o Cadillac CTS-V E o Camaros L1 A Corvettes também A Corvettes R1 Também sai com bancos recados Desde a geração 6 Seus bancos assim Eles têm a forração Laguna Que é exclusiva dos gols GTI Os gols GTI Eles tiveram a primeira geração em 88 Que foi até 90 E depois 91 até 94 Eles continuaram com a carroceria quadrada E depois teve o 95 Com já a carroceria nova Que era o Gol Bola Que todo mundo conhece Esses bancos aqui Eles têm a forração Laguna Porém Esse encosto dele é da última fase Dos gols quadrados Porque o tecido é original Então a gente pode ver que não foi trocado Mas esse encosto de cabeça Com essa articulação aqui O encosto de cabeça Que a gente chama de cabeceira Ela é comum Do Gol Bola Última fase do Gol GTI Porém O Gol GTI 9-4 Que é a última fase Que saiu de De junho pra frente De 9-4 Ele saia com A manobra de articulação do encosto Saia aqui em cima Dos dois lados E esse aqui ainda é embaixo Então esse aqui seria Até 9-4 Na primeira fase Aí tem outra coisa também Que caracteriza os bancos dos quadrados Que é essa alcinha Pra você puxar a gaveta A gaveta é articulável E nos Gol GTI 9-5 Já não tem mais essa alça É só a espuma mesmo Ele continua com a função deslizante Aqui pro assento Mas não tem mais a alça Eu tenho aqui Dois pares de encosto de cabeça Que é do GTI quadrado Esse aqui É do GTI Até o 9-4 Início do ano Antes da última fase Dos 9-4 Se você comparar uma com a outra Ela tem Bastante semelhança Mas primeiro A articulação aqui não existe Ele é fixo Mas tem também o mesmo acabamento E ele é levemente mais magro Essa última fase Do GTI quadrado É levemente mais magro Que foi o que herdou Pros Gol GTI 9-5 Que é o GTI bola Mas quanto a originalidade Pelo que eu conheço Essa escama que tem no desenho do Laguna Ela é bem larga Ela chega a ter cerca de 4,5 cm De um conjunto de escama Pra outro conjunto de escama Quando a gente põe um tecido de reposição Esse tecido ele já tem um desenho Um pouquinho mais estreito Então se você quiser compor Fazer uma restauração Usando os dois tecidos Acaba dando diferença Entendeu? Então nesse caso O que o pessoal costuma fazer? Até eu mesmo Costumo sugerir Para os clientes Para eles manterem A parte central Original Quando está bem preservada Igual a sua E aí faz a substituição De todo o contorno Toda essa parte aqui E essa parte aqui externa A parte traseira também Que acaba sendo O mesmo material Ele não tem emenda aqui Só tem a costura Então é uma montagem só A tampinha também Fica tudo com tecido novo De reposição Porque já tem uma qualidade melhor Até pra resistência Quanto a ficar no sol Desgaste Exatamente E ser lavado Ser higienizado Então os tecidos modernos Trazem novas tecnologias Que não tinham Nos anos 90 Então vale a pena De certa forma Você fazer essa substituição Até mesmo Porque essa parte externa Aqui dos bancos É a parte que você mais Agride Por causa do acesso ao carro Já o encosto de cabeça É o que normalmente Fica mais preservado Mas aí Para manter o conjunto Aí você substitui tudo Legal, legal Uma sugestão Que eu costumo dar Para o pessoal Uma boa Uma boa saída Aí você dá para os caras Exatamente Então assim O banco Recaro Ele é um banco Que foi desenvolvido Para os veículos esportivos Lá fora O pessoal Tanto na Europa Quanto nos Estados Unidos Eles se chamam de Banco Racing Por quê? Porque ele é um banco Concha Mas ele é um banco Concha Que pode ser usado No dia a dia Porque ele tem A regulagem Tanto de altura Aqui para o assento Quanto A inclinação Do encosto Normalmente os bancos Essa regulagem aqui Também é uma funcionalidade Para carros De uso no dia a dia Porque quando a pessoa For viajar Ela vai estender Aqui o assento Para ter Um conforto melhor Para a parte da perna O tecido Laguna Ele saiu do 9.1 Até o 9.4 Pode acontecer Era opcional Pode acontecer De ter saído Com o filete vermelho Na parte externa Eu já vi Com o filete vermelho Na parte externa E até no forro de porta Que forro de porta É outro indicador De como que era o acabamento E o cara ter colocado O banco amarelo Entendeu? Ou o cara ter colocado O banco azul Era do gosto do cara O cara tinha essa liberdade Ele tinha essa liberdade De escolha Tinha essa liberdade Na concessionária Então assim Como aqui o banco recaro A maioria das pessoas Olham para o banco recaro Com o acabamento Laguna E ele enxerga somente O detalhe central Só que na verdade A composição dele Tem todas as cores Ele tem o azul Tem o vermelho E o amarelo Mas tem uma cor predominante Nos detalhes Então normalmente Existe o predominante Azul E o vermelho E em alguns Tem o amarelo Mas o amarelo Já é mais raro de se ver Ah agora ficou interessante Já deu para entender um pouco E aí futuramente então O encosto foi trocado Então eu tenho essa dúvida Quanto a esse encosto Porque ele realmente É do última fase Enquanto que o encosto do banco Ainda é da penúltima fase Vamos dizer Do Gol GTI Realmente São bancos do Gol GTI O encosto sendo de uma geração Mais nova Não desabona o conjunto O conjunto A não ser que você seja Muito preciosista E que é uma instituição Não, eu particularmente Eu achei esse encosto Agora perto do outro Mais bonito O cara é um monstro O cara manja muito mesmo Então vamos falar De geração de bancos recaro Tá Vamos aí As que eu me lembro Salvo engano O primeiro banco recaro Gol GTI Oito sete Saiu o Passat Então em oito sete Eles reformularam os bancos Para acompanhar A mesma linha de montagem Então o Passat Já saiu com o banco Um pouco mais baixo Do que o Gol GTI Oito sete Oito sete Oito sete Levemente mais baixo Cerca de três centímetros E o tecido Do Gol GT Ele também Já teve mais uma variação Antes era só um degradêzinho Cinza Com os detalhes Um pouco Voltado para o vinho E depois Começou a sair também O Star Para aproveitar A linha de montagem Dos Passat Pointer Então esse aí Foi a primeira e segunda fase Depois veio o Gol GTS Aí saiu também O Gol GTI Que aí saiu a primeira Cabeceira vazada Como a gente chama E depois disso Ele teve uma nova Reformulação Nos Volkswagen Somente No final de 9.4 Que é com essa Cabeceira articulada 9.5 Que já é bola Não teve mais A opção De cabeceira fechada Somente a vazada Em contrapartida Teve as outras montadoras Também Veio a Ford Com os Scots R3 Que saíram com os Recaro Mas ele não teve a opção Nem do encosto Da cabeceira vazada E também não teve A opção Da articulação Da gaveta Por outro lado Também teve a GM Que veio com Com os Cadete GSI Esse sim Também teve as opções De cabeceira fechada Cabeceira vazada E são os mais compatíveis Com a linha Volkswagen São Os da GM Da GM Dos Cadete GSI Que eles se destacam Por ter O controle super quadrado A única diferença É que o trilho Do banco Não se encaixa Perfeitamente Nos Volkswagen Me explica Por que Que o Escort Ele saiu Com as regulagens De lombar Então E o GTI Boa pergunta Sensacional A sua pergunta Porque o que acontece Lá fora A Recaro Na Alemanha Ela tem uma gama De opções Para a montagem Do banco Recaro Desde o Recaro Para a Rally Até para o uso normal Do dia a dia Era possível Fazer uma composição Entre encosto E assento De acordo Com a opção Do cliente No caso O cliente Aquela montadora E o Escort XR3 Ele é europeu Ele foi montado No Brasil Mas diferente do Gol Que é um carro Que só saiu no Brasil Ele saiu na Europa também Ela trouxe o que tinha De mais confortável Para o Escort XR3 Agora Darío Vamos falar do banco traseiro Tá As pessoas pensam Que os bancos Do Gol Quadrado São todos iguais Mas na verdade O que aconteceu Desde o Gol GT Até o último Gol GTI Saíram com a espuma Ao invés daquela palha Que é como se fosse Uma palha de coco Então ele já é Uma espuma injetada E já tem esse formato Desenhado na própria espuma Que é mais fundo Aqui Já tem esse desenho Um pouco mais fundo E ele é bem mais Confortável Do que os bancos Do Gol CL Por exemplo Por tabela Os Gol GL Também herdaram Essa espuma No banco traseiro Mesmo no banco dianteiro Continuando ser um banco normal Com a palha Também aconteceu com o Voyage Com o Voyage Com a Paraty também E o que aconteceu Com o Voyage O Voyage Ele tem um encosto Cerca de 8 centímetros Mais alto que os Gol E aí o que acontecia Quando era um Voyage O modelo básico Ele era ainda a palha Mas quando era um Voyage GL GL, Sport Sport, etc Ele também era espuma injetada Olhando assim o meu Originalzão E bem preservado Normalmente a gente Eu costumo até Em casos de restaurações Para projetos Mais acirrados De voo GTI Como é o seu Eu garimpo Com alguns contatos meus Parceiros Bancos traseiros Para usar esse tecido Restaurar o banco dianteiro Os seus bancos Estão muito bem preservados Você não vê fio corrido Não vê rasgados Nem queimados de cigarro Meu Não tem nem o que fazer Nesses bancos É higienização E preservar Está aí na frente Com os bancos traseiros Ele veio com a fita preta Então você vê Linha vermelha lá fora Laguna azul por dentro E linha preta No forro Exatamente Então assim O que aconteceu com esse forro aqui Vamos falar do forro Vou colocar aqui em cima Não vai ficar nada Então assim O forro De porta dos Gol GTI Exclusivamente os Gol GTI Eles veio com esse filete Colorido Vamos dizer assim Então é assim O Laguna é um tecido Que ele tem composição De cinza e preto E o detalhe Tem composição de Azul, vermelho e amarelo Com destaque de uma das cores No forro de porta Não tem detalhe algum É a parte lisa somente Isso é bom destacar Por quê? Porque o pessoal normalmente Costuma reformar As laterais Dos Gol GTI E usa Esse mesmo tecido central aqui Para fazer O forro de porta E o forro Está lateral traseiro Está errado O correto É que seja liso Né? Isso aqui foi como Saiu de fábrica A não ser que o cara Tenha uma preferência Que respeitar E a parte de baixo Aqui ó Ela é composta Sempre desse cinza Médio Que começa com Um curvinho injetado Com costura eletrônica E termina Com um carpetinho E o porta treco Na mesma tonalidade A ombreira Ela acompanha A mesma cor Do painel Essa lateral traseira Aqui ela é exclusiva Dos modelos GL e GTI O GTS Também saiu Com esse rebaixo Aqui Que é um apoio De braço A parte traseira Ela é diferente Dos gols CL Por exemplo Que você tem Só esses grampos Aqui direto Na própria estrutura Do forro Esse aqui não Como ele é Um forro moldado Ele fica mais Para dentro Da carroceria do carro Isso para proporcionar Esse desenho Senão ele Entraia em atrito Com a lata O suporte Tem várias medidas Diferentes Você vê que aqui Ele tem uma altura Mais ou menos De 10 milímetros Mas aqui ele tem Cerca de 25 milímetros De altura E ainda tem Outro aqui Que é maior ainda Esse aqui Tem cerca de 40 milímetros De altura Então outra coisa Falando dos acabamentos Normalmente As pessoas Quando montam Elas não tem Esse filete Aqui para fazer O acabamento Porque esse filete Saiu de fábrica E não existe De reposição O seu tem Esse filete De fábrica ainda Isso é uma vantagem Quando faz a restauração De um forro Desse aqui Tanto o dianteiro Quanto o traseiro Na ombreira Ela tem Uma guarnição De acabamento Essa guarnição Ela é do material Duro Não é um plástico ABS Que é muito mole Ela é bem duro E já faz esse acabamento Para que essa parte de cima Não fique empenada Com o tempo Até então Estamos indo bem Tem uns bancos originais Estão íntegros Agora entendi Por que que está Com o filetinho preto Então o que que acontece O banco do motorista Dos gols Que saíram com o banco Recaro Até mesmo Recaro Comfort Que é um outro Recaro Do qual nós Não falamos até agora Que é o Recaro Que saiu somente Nas Paraty GLS Os Voyage GLS Voyage Sport E Santana GLS Sei, sei Ele saiu com a marca Recaro Mas ele não tem Esses ressaltos Parece um CL Ele é um banco do CL Encapado Recaro Exatamente Ele parece Mas ele tem Sua particularidade Qual que é a particularidade A espuma dele Central Ela é separada Dos apoios laterais Aqui Que é o contorno Do encosto E Também O apoio lateral Que é o contorno Do assento Só que ele é Um pouco mais baixo Não tem esse ressalto Aqui Por isso ele é chamado De confort Vamos falar Das funcionalidades Desse banco Ele é o banco Do motorista Primeiro Ele tem uma regulagem De altura No assento Segundo Ele tem a regulagem De inclinação Do encosto Terceiro Ele tem a A manopla De articulação Para ele bascular Para frente E também tem A articulação Do encosto De cabeça Por último Tem a articulação Da gaveta Agora vamos falar Dos defeitos Desse banco Aqui que precisam Ser corrigidos Desse lado Ele deveria Ter uma manopla Que a original É essa daqui Normalmente No mercado Existe uma de reposição Que ela é Uma réplica Da manopla Do SkorxR3 Ela é menor Você comparar Aqui Do que A original Que saiu Na linha Volkswagen Então normalmente Eu costumo usar A original Para manter As características Originais do banco Outra correção Que precisa ser feita Nesse banco É que a gaveta Aqui ela está Quebrada A articulação Então vamos fixar Aqui em volta Ela tem uma trava Que vai aqui embaixo Travar ela Para ela Deslizar somente De acordo Com a regulagem Que foi pré-determinada De fábrica Então primeiro Aqui tem uma regulagem E tem uma presilha Que prende aqui Para ele não escapar Segundo A base dele Também é fixa É fixa Na própria estrutura Do banco Então ela não Muda de posição Que nem está acontecendo agora Ela só desliza Para frente e para trás É uma correção Que precisa ser feita Para fazer essa correção Vocês podem acompanhar Um tutorial Que eu fiz No meu canal Somente para ensinar Como desmontar Um banco recaro Para lavar o forro Ou para refazer Ou reformar Tanto espuma Quanto estrutura metálica Se você precisar Lavar o banco montado E você não tiver Como desmontar Procure um especialista Em detalhamento interno Porque normalmente O que acontece é Se as pessoas Lavam em casa mesmo Esses bancos Vão ficar úmidos Aparentam estar Superficialmente secos Mas a espuma É mantida úmida E isso perde Vida útil Da espuma Ela passa A ficar mole E depois Ela começa A se deteriorar mesmo Olha aí Você que já está me pedindo Já tem aí o vídeo Corre lá no canal do cara Assiste Para você poder Fazer sua manutenção Porque às vezes Não é só o financeiro Tem um tempo Que a galera pede Para poder mexer Até mesmo O Regis aqui A lista dele É cheia Os seus bancos Especificamente Estão muito bem Preservados Se você fizer Essa higienização Superficial Já vai ser suficiente Então você aproveitando Você já faz A instalação Das partes Que faltam De manópolis De acabamento Já faz O recondicionamento Da estrutura metálica Para que a gaveta Deslize corretamente O banco Vai ficar totalmente Funcional Quando você for Desmontar o banco Para chegar Até a estrutura metálica Você vai começar Tirando o encosto Então você tem Que tirar Esses acabamentos Aqui Então essa parte Tem que tirar As presilhas Que estão aqui dentro E vai soltar O encosto do banco Aí vai permitir Você tirar Esse miolo Do assento O miolo Do assento Que é a parte central Ele vai sair Junto com a gaveta Aí você vai conseguir Acessar a gaveta Aqui Tirou a gaveta Esse aqui Levanta tudo Sai E aí você consegue Esse é soldado O que é É ponteado Aqui Na estrutura Do banco Você vai ver A posição original Dele Porque essa aqui É a guia Onde desliza a gaveta A gaveta Ela tem As partes aqui Do eixo dela Vamos dizer assim Dos aumentos Mas ela precisa Da guia A guia É essa parte Que fica fixa Na parte do assento Então assim Se você for considerar Essas manópolas Aqui Você já tem uma Coloca a outra Vai ficar Completinho A regulagem De altura Está funcionando Que é muito importante Quase nenhum banco Vem com essa Regulagem de altura Funcionando Por que? Por causa disso aqui Quer ver? Vamos lá Existe uma engrenagem Dentada E essa alça Aqui Ela destrava Essa engrenagem Normalmente As pessoas Não acionam Essa haste Aqui Para destravar Corretamente Tem uma mola Que tem uma pressão Mais ou menos De cerca De quatro quilos Só que se você Não puxar corretamente Isso daqui Que é a alça Que é a alça De acionamento Do destravamento Ele desce Roçando nos dentes Que tem na engrenagem Aqui E aí Faz o desgaste E aí Essa engrenagem Para de funcionar Corretamente Ele fica subindo E descendo Sem travar mais Aí vem o que o pessoal Costuma fazer Para solucionar isso Para ele não ficar Articulando sozinho Vem e põe um ponto De solda aqui Ou um parafuso Mas se você olhar bem Essa estrutura aqui Ela não tem pontos De corrosão Tem um ou outro aqui Mas é tão Insignificante Que se você fizer Um tratamento Com antiferrugem Você vai matar Esse princípio aqui De corrosão E ele não vai evoluir Agora Como essa gaveta Aqui ela está solta Você vai ter que fazer A fixação dela novamente A posição dela É essa aqui Aí para baixo Ela entra aqui Olha lá Essa aqui é a posição Original Desse suporte Da gaveta Tem um total De estágios de abertura Seis estágios Sendo que o último Aqui é o limitador Tanto para Ela fechada Quanto para ela aberta Esse é o único defeito Que tem nos seus bancos Que precisa corrigir Agora é estrutural E é só esse daí Estrutural Esse arame aqui Essa grade Que segura O assento Ele é de aço E a gente não acha Para reposição Essa aqui é uma grade Que foi desenvolvida Pela Recaro Na época Para que tenha Uma ventilação É um aço Extremamente resistente Mas ele costuma Enferrujar Normalmente Eu pego O antiferrugem Aplico nas molas Em toda essa ferragem Aqui Para que ele dure mais Porque já durou 30 anos Se você passar Um antiferrugem Cuidar dele aí Vai durar mais Vai durar mais 30 anos Maravilha Inclusive Os bancos Que não são bem tratados Que não são bem cuidados Eles já chegam aqui Com isso aqui Tudo corruído Já 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 rompido Não tem mais esses arames aqui Daí tem que criar Uma solução alternativa Falando de espuma Dos bancos Recaro Nós temos aqui O contorno do encosto Temos a parte central Do encosto também E temos o contorno Do assento Que são as bananinhas Que todo mundo chama Quando elas estão danificadas Normalmente elas rasgam aqui A estrutura metálica Ela vai encaixar daqui dentro Por baixo E ela acaba rompendo a espuma Fica aberto aqui O que a gente faz? Quando essa espuma Está em boas condições De firmeza De densidade Vamos dizer assim A gente consegue recondicionar Quando a densidade da espuma Já está muito deteriorada A gente faz a substituição Tem um fornecedor Que é fabricante das espumas Que são as réplicas exatas Para as espumas Dos bancos Recaro Isso aqui não foi modelado A mão Ele já tem lá A injetora de espuma deles E é feito com toda a estrutura Que se encaixa perfeitamente A estrutura metálica Dos bancos Recaro A espuma do contorno Do encosto Ela também tem encaixes Que se encaixam perfeitamente A estrutura metálica Então não dá para ser feito em casa E aí essas espumas aqui Uma vez substituídas O banco vai demorar Mais 30, 40 anos Para se deteriorar novamente O meu está soltando O meu está soltando da linha O que se fazer nesse caso aí? Nesse caso aqui Do seu banco Que tem um desfiamento Aqui somente pontual Duas coisas que podem ser feitas Pode ser feitas A abertura dessa costura E reposicionar essa costura aqui Um pouco mais para dentro 10 milímetros para dentro Para corrigir essa parte Que está se desfiando aqui Que está sendo exatamente No ponto de costura Agora Fora isso Se você Simplesmente Vim aqui E queimar Essa ponta aqui Que está desfiando Com ferro de solda Ou com Algumas pessoas falam até com isqueiro É, mas com isqueiro É muito arriscado Então você vem com ferro de solda quente Vem aqui E queima esse fio aqui Que está desfiando Para ele não continuar Isso só vale a pena Porque o seu banco Está muito preservado Você vê que não tem pontos De queimado de cigarro E tem pontos rasgados É apenas desfiado Dessa linha aqui Os bancos seus Estão muito novos É difícil vir os bancos Principalmente Essa parte aqui Que é do assento Você vê que ela não teve O desgaste Para chegar ainda mais No momento certo Aí a gente olha Para outras partes Aqui também Como é que a gente arruma Essa parte Tem um desfiado aqui também Esse desfiado é assim Você tira o acabamento Que tem aqui Primeiro você solta Essa manopla Você vai puxar aqui Ela vai sair Inclusive isso aqui Original Ela está bem firme Você percebe que Se fosse ela Tivesse sido trocada Já Ela não seria tão resistente Para sair Mas se você puxar Com muito cuidado Você consegue remover Ela tem uma presilha Que prende aqui dentro Para não sair Com certa facilidade Aí você tira Esse acabamento aqui Esse acabamento Deveria estar Pelo lado de fora Do tecido Aqui esse desfiado Você vê que ele não foi Para fora da área Do corte Então o que você faz Você queima também Da mesma forma Com ferro de solda Faz uma fusão Aqui desse material Para que ele não venha Mais a desfiar Aqui dentro Você passa cola De tapeceiro Que é uma cola Mais resistente Que a cola de sapateiro Não é a mesma cola A cola de tapeceiro É outra Então você vem aqui Passa cola aqui E passa no material Aqui por dentro Como o tecido Já foi feito A fusão dele Quando você posicionar Aqui E você colar novamente Ele vai ficar Como ele veio de fábrica Quando você colocar Esse acabamento Novamente por cima Aqui Não vai ter mais Nenhum desfiado visível Ele vai ficar perfeito Tá Aí você já pode Pôr de volta A manopla Encaixa ela de volta E aí o banco Vai ficar perfeito Sem nenhum desfiado Aqui Eu tenho Atuação no mercado De restauração De carros antigos Atuo em uma oficina Que trabalha principalmente Com carros americanos O meu conhecimento Vai além de tapeçaria Então eu sei que Não é uma perda de tempo Passar o conhecimento adiante Isso é o conceito Principal Da restauração De carros antigos É passar o conhecimento Passar o conhecimento É isso mesmo Eu parabéns pelo seu canal Ter mostrado aí Projetos interessantes Obrigado Ter acompanhado Os vídeos E você tem crescido Também com seus projetos Você está buscando Parceiros que Realmente estão engajados Em trazer As características Originais Aos carros antigos Principalmente Os carros nacionais Eu vi que você está Com o seu bonézinho Caracterizado aí Do canal GTI ali O entusiasta Então eu vou te presentear Com o boné Pô caramba meu Aí sim Olha aí Você é tirar agora Eu vi que você Sempre está usando O boné Caracterizado do seu canal Eu tenho um boné Que normalmente Eu dou para os clientes Quando fecha um projeto Comigo Que tem o logo Da minha marca IRPN Special Seats Aqui tem o endereço Do Instagram Do meu canal Instagram E aqui o mais interessante A marca O Recaro Essa marca aqui Esse boné Ele teve a aprovação Do pessoal Que é da marca Recaro Eu tenho contato Com o Andrés Que é o CEO Da Recaro Em Stuttgart E ele teve a aprovação Dele Para eu usar Essa marca aqui Que legal Tem a minha marca Aqui também Você vai levar Cara Brigadão Pelo presente Tamo junto Muito bonito Esse daqui Vai ser só em ocasiões especiais Que eu vou usar Ah moleque Olha seu número Meu número Já vê Não encaixa Você vê que o cara É bom Já posicionou Viu o tamanho Do coco Aqui É três Ali Já vou Legal Obrigadão De novo O cara O cara Manja muito Videoaula Cara Gente boa Então Corre lá Pessoal Se inscreve no canal dele Dá uma moral Faz três anos Mas quem sabe Vocês Ir lá Cornetando No canal dele E ele volta Isso aqui é o Instagram RPN Underline Suporte Tem os projetos Tanto da linha Recaro Quanto dos carros antigos Novo Sinagal 1128 Que eu atuo lá Como gerente de montagem Olha aí Tamo junto O cara nem falou nada E olha Oficina que o cara Trabalha como gerente de montagem O cara é um gigante Então corre no Instagram dele Quer ver o dia a dia Vai lá Se inscreve Que toda hora Ele tá postando Alguma coisa legal Beleza Então isso daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Começou como um vlog E foi um vídeo aula Então Se liga aí Compartilha Turbo like Comenta E vamos que vamos Pra outros conteúdos gigantes Play